Estou aqui na 19ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto e ao meu lado está a exposição Skogen, que faz uma homenagem à literatura sueca, país homenageado da feira. A exposição faz uma homenagem à literatura sueca e leva os visitantes a um passeio cultural e interativo em um bosque formado por árvores de papel, permitindo aos leitores um acesso a obras de autores suecos contemporâneos. A exposição está localizada ao lado da tenda Sesc, em frente ao Teatro Pedro II. Ela está em exposição todos os dias na feira, das nove da manhã às oito da noite. Vinícius Pinto, para a TV na Feira. Vinícius Pinto, para a TV na Feira.